Fala galera, Marto Joggernaut, estou aqui hoje com o Silvestri, nós estamos aqui fardados também de Black School, vamos treinar hoje, fazer um leg day, nós estamos treinando praticamente todo dia junto, mas não junto né, então a gente acabou resolvendo, vamos treinar perna, vamos treinar perna, acabou que caiu junto na quarta-feira aí, perninha então hoje, fazer o treino ficha C1, treino de perna então hoje aí para vocês aí galera, acompanha aí, vamos lá. Então galera, aqui nós vamos fazer mesa flexora com leg press 45 lá embaixo, e aí a gente ganha de bônus né, uma escada ali, então na verdade é como se fosse três exercícios, brincando aí, então nós vamos fazer seis séries, duas de 20, duas de 15 e duas de 10, as duas de 10 é para ir até a falha, acompanha aí. E aí 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 da doze, o sumô que nós vamos aumentando. Duas de 15, uma de 12 e uma de 10. Acompanhe aí. 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 Acompanhe. Acompanhe aí. 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 Então agora vamos fazer aqui no extensor, tipo um FS7, são 7 séries, só que nós vamos fazer 15 repetições e no final segurar 10 segundos, e aí tem que ser troca rápida, um faz, o outro faz, porque o intervalo aqui vai ser só o tempo do outro fazer, uns 45 segundos, que é o tempo que nós vamos gastar para fazer no centro, e aí faz 7 séries dessa forma aí, bora? E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então galera, esse aí foi o treino de perna estilo Tom Plax, né? Já tá com o cabelinho do Tom Plax, o treino tem que ser do Tom Plax, né? É? Hoje foi bom, galera. Valeu. Então esse foi o treino de perna aí, ó. Leg Day. Seu. Valeu, ó. Onde tá, tá dando, hein? Tá. Tá dando. Tchau. 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 Tchau.